Olá, eu sou Pierre Cunha, sou especialista e mestre em ortodontia, professor de ortodontia e referência no Brasil com a técnica Invisalign, um sistema para alinhamento dos dentes. Nossa clínica também é especializada em tratamentos com aparelho lingual e aparelho estético de safira. O Invisalign é um incrível sistema de aparelhos removíveis para quem não deseja usar aparelhos fixos e através de películas finas de menos de um milímetro de espessura, trocadas a cada 15 dias, nós levamos gradualmente os dentes às posições desejadas, é um sistema ágil, rápido, prático, virtualmente invisível, feito através de um planejamento computadorizado, onde o cliente vê como ficará o sorriso antes mesmo de iniciar o tratamento. O aparelho lingual é um tipo de aparelho onde os brackets, ou as peças do aparelho, são colocadas no lado interno dos dentes. Com isso ele não aparece, não interfere na aparência, não machuca os lábios. Também é para aquelas pessoas que não desejam que o aparelho apareça. Entre os aparelhos fixos, o aparelho mais cristalino que existe é o aparelho de safira. A safira, também conhecida como cerâmica monocristalina, faz com que as peças do aparelho sejam transparentes como cristal, não manchem, sejam pequenas e sejam confortáveis. Para conhecer mais do nosso trabalho, acesse o nosso site, www.pierrecunha.com ou nos ligue no telefone 3144-1001. Programa Paulo Navarro, oferecimento Simfaz Fisco. Simfaz Fisco.